Na última convenção da Alpé que aconteceu em Natal, nós tivemos a oportunidade de conversar com vários fornecedores para descobrir e entender um pouco mais da funcionalidade dos produtos voltados para os nossos pés. A gente pode trocar uma ideia muito bacana com o fornecedor da ProUnha, que traz algumas soluções e produtos que eu tenho certeza você vai descobrir que você também precisa. Olha só! A linha ProUnha também faz muito sucesso nas unidades da Alpé e não é à toa que os produtos funcionam realmente, as clientes compram e é interessante saber da eficácia. Explica para a gente, Silvio, quais são os seus destaques dentro desse portfólio que a gente está vendo aqui. Tudo bem! Um dos produtos principais dentro da rede é o ProUnha, que é um fortalecedor de unha, um antimicótico. A pessoa com unha fraca ou quebradiça, ela tende a usar ele, é um creme que absorve super bem na pele, hidratando. As pessoas têm muito problema de unhas fracas e quebradiças, ele acaba hidratando uma unha. Ah, isso é ótimo! Eu já me identifico com esse problema, mas esse aqui é um outro produto que tem que objetir. O Keraderme é um creme para fissuras e rachaduras, este já é para os pés. Então, nas áreas mais ásperas, ele é um hidratante maravilhoso. Imagino que deve ser intensivo, né? Para uma área de rachaduras, ele tem um poder fantástico. Ele é um produto maravilhoso. Então, tanto o cotovelo quanto o joelho, para os pés, maravilhoso, pode ser aplicado. Gente, olha, eu nem tinha pensado nisso. Joelho e cotovelo é uma área que a gente, às vezes, nem lembra de hidratar. Passa o hidratante no corpo todo e não passa no joelho, no cotovelo, é verdade? É verdade. Principalmente o pessoal que trabalha muito no escritório, tende a ficar com o cotovelo ressecado. Ele é um hidratante maravilhoso. Olha a dica, hein? Aqui a gente já está falando de um hidratante de mão. Esse é totalmente diferente. Ele é um hidratante para as mãos, com vitaminas E. Ele combate o envelhecimento precoce. Ele é muito legal. Ele não deixa a pele oleosa. Ele absorve super bem. Porque esse negócio... A gente já falou aqui no programa sobre essa história de hidratar, de ter cuidado com o dorso da mão. Porque, às vezes, a gente passa protetor no rosto, não passa protetor na mão. E esse é um hidratante que eu imagino que vem atuar exatamente nisso, para evitar esse envelhecimento. Isso mesmo. Ele combate o envelhecimento precoce. Principalmente dentro da rede Alpé, ele é muito usado pelas podólogas, pelo talco utilizado na luva. Ele é muito agressivo. Então, ele passa antes de estar usando a luva para hidratar, justamente para proteger. Que bom saber que a gente encontra tudo isso na Alpé, né, gente? Obrigada por ter vindo a Natal, nessa convenção. E sucesso aí nas vendas, Silvio. Maravilha. Eu que agradeço. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto